se cumpra, não importa, importa, mas para mim, eu prefiro prestar atenção nessa parte do texto, esquecer que acima o Senhor começa a profetizar contra os pastores que não cuidam em suas ovelhas, eu prefiro ficar com o Senhor, temos pastores na terra, e ainda tem um detalhe, os pastores, em noite de frio, no páscoa, eles se aquecem no pelo das ovelhas. Quantas vezes você tem aquecido o seu pastor, nas noites de frio, que ele tem se sentido mal, não rejeite aquilo que o Senhor tem te dado. Vamos abrir agora as nossas vidas em João 3. João 3, 16. Qual o mundo conhece esse versículo, né? Isso é uma das maiores provas de que o Senhor não nos rejeita. João 3, 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não mereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Por mais que você tenha me rejeitado, eu não te rejeitei. O Senhor Jesus, Ele está marcado por nossa rejeição. A Bíblia diz que na palma de Suas mãos, Ele tem os nossos nomes gravados. Aqueles escravos, queridos, foram uma caneta para escrever o meu e o teu nome. E quando você se sente rejeitado, você começa a se sentir abandonado por Deus. Jesus, Jesus olha para a palma de Suas mãos e diz Filho, eu não te rejeitei. Ele olha para a palma de Suas mãos e diz Filho, eu não te rejeitei. Eu não te rejeitei. Eu não te rejeitei. Roberto, eu não te rejeitei. Daniel, eu não te rejeitei. Quando você vê os homens te rejeitando e não dando atenção para aquilo que você tem dito a Ele. Às vezes você tem dito até mesmo a Ele que você o ama e Ele tem rejeitado o teu amor. O Senhor Jesus, Ele olha para a palma de Suas mãos e vê ali o teu nome escrito e diz Não te rejeitei e não irei te rejeitar. Eu estou marcado por causa da tua rejeição. Sejam quebradas pelo poder de Jesus Toda a rejeição nesta noite Que venhamos dar passos altos como os da corsa Eu não sou rejeitado Ainda que o pau venha quebrar lá na tua casa, querido Você fique triste, pois Mas antes, ah Eu não sou rejeitado Jesus me ama Sabe que o Senhor era um jovem Vou contar isso Porque tem muita gente aqui diferente O nome não é essa Eu usava drogas Eu não morava aqui, morava em Petrópolis E o Senhor tinha várias formas de tentar me atrair Fazer eu conhecer uma menina da igreja Começava a namorar Trouxe um tio meu lá da Paraíba Para a minha casa Adivinha? Cristão Adivinha mais? Não sabia ler E adivinha mais? Dormia no meu quarto comigo Aí todo dia de noite você queria fazer? Ele é alheio para mim? Aí eu olhava para ele Tá bom, vamos lá, tio Só quer que eu leia aonde? Aí ele falava para mim Ah, ler livro e tal Tal capítulo Vamos lá Eu olhava para ele E ele dormia Eu ficava lendo Mas eu não queria saber Eu queria saber Ele era farra Todo tempo Rejeitando o Senhor Jesus Até que um dia Eu fui rejeitado pela minha família Por causa das minhas atitudes Eu adivinha só Quem estava lá Dizendo assim Eu não te rejeito Vem Jesus O livro diz No livro de lamentações Eu quero trazer à memória Aquilo que pode me dar esperança Traga a memória O que o Senhor fez por ti No momento que você mais precisou Ele não te rejeitou E muda a nossa sorte Quando estamos lá Todos machucados E diz o que aqui Em Ezequiel 34 Acabamos de ler E as feridas Eu cuidarei Só graças a Deus até hoje Na vida dela Não sei como ela ama hoje Vamos lá Vamos lá Vamos lá na igreja O Alfredo da Posta Você está de brincadeira Comigo, né? Eu vou na igreja Não, vamos lá Se você não gostar A gente vem embora Quando eu cheguei lá Sabe assim Se alguém nascer De braços abertos Eu não te rejeito Eu cheguei lá Não tinha nem começado Eu chorei Da hora que eu entrei Até a hora que eu saí Estou chorando até oito Vamos fazer dez anos Feche os olhos nessa noite Deixe o Espírito Santo Te levar aos braços do Pai Deixe Jesus Dizer palavras agradáveis Ao teu coração Nesta noite Ouça a voz de Jesus Dizendo Filho Eu não te rejeito Nunca irei te rejeitar Eu quebro hoje As cadeias da rejeição Na tua vida Eu te digo Você é dele Glória a Deus Isso não te pertence Não te pertence Eu estou marcado Até os dias de hoje Por causa da tua rejeição Ela não te pertence Glória a Deus Glória a Deus Deixe-me te amar Deixe-me se manifestar Como será cumprir a minha palavra De que no final dos tempos A minha glória seria conhecida Em toda a terra Se você acha que eu te rejeito A minha glória Aleluia, eu vou te ver com os nomes fechados, deixa o Senhor falar contigo.